Alguma vez na vida você já se viu nessa situação? Sei nem por onde eu começo a fazer essa troca dessa lâmpada. Se eu solto, cai o primeiro vidro onde tá a lâmpada. Muito complexo. Se trocar uma lâmpada dá um trabalhão, arrumar o chuveiro de casa pode ser desastroso. É um par, um chiado que a gente não consegue nem conversar aqui dentro de casa. O pior é que eu já pedi pro meu menino desmontar, já tentei e não consigo. Você quer ver? Não consegue? Olha o barulho. Absurdo. Você não ouve nem a televisão. Ana é professora, mãe e dona de casa. Separada ela se vira como pode, mas nem tudo ela consegue consertar. Eu tenho medo de mexer com resistência, com corrente, então deixa de uma pessoa especializada mesmo, né? Eu preciso de outro socorro. Para as coisas mais pesadas de casa, ela aluga um marido. Não tenho tempo, não tenho mais jeito para fazer as coisas, né? E são necessárias. Tem coisas que não dá para esperar chegar o final de semana, para eu tentar resolver. Então, na hora que eu entro em contato, a pessoa vem, faz o serviço. Quando eu chego à noite, tá tudo bonitinho, tudo feito, sem nenhuma preocupação. Até nesse tipo de relacionamento é importante ter fidelidade e confiança. Os encontros com o marido de aluguel são sempre assim. Na hora em que Ana sai para o trabalho, ela encontra a Cristian, entrega as chaves nas mãos dele e aí ele toma conta da casa. A primeira vez que eu procurei o marido de aluguel foi devido aos registros aqui de casa estarem falhos, né? Então, escove a água e estavam espanados. E muitas pessoas aqui no prédio tiveram problemas de vazamento, porque na hora que foi mexendo o registro, estourou e acabou inundando. E quem não quer o maridão assim? Que dá um jeito em tudo. Chuveiro, cortina, lustre. Não preciso me preocupar com nada, nem com valores, nem com o que tem que comprar. Ele resolve tudo. Até pagar a conta no banco se precisar, ele faz. Já deixa ou cheque, ou dinheiro com o boleto. Eu tenho do primeiro e depois já saio e vou para o banco pagar a conta. 90% da clientela do marido de aluguel é de mulheres que já foram casadas, são separadas, divorciadas, mas que ainda necessitam da força masculina para esses serviços de casa. Os outros 10% se dividem entre as solteiras e as casadas. A maioria das que são casadas, quem contrata é o marido. O trabalho de marido de aluguel começou como um tratamento médico. Recebi um assalto na agência que eu trabalhava, fiquei com síndrome do pânico. E foi um tratamento que a própria psiquiatra, a médica, falou, você tem que se cuidar e esquecer um pouco do banco, porque senão você não vai conseguir se curar. E ela falou, faz alguma coisa que você goste, que não tenha vínculo algum com o banco, uma distração. A distração virou o ganha-pão. Começou consertando a casa dos amigos e hoje ele cobra 90 reais a hora de trabalho. Eu sem anúncio hoje, eu fico trabalhando 365 dias por ano. Só que o nome, marido de aluguel, gera muita confusão. Já teve várias. Às vezes as pessoas confundem justamente pelo nome. Esse nome, como dizem, é muito sugestivo. Já ligaram perguntando quanto cobra para passar a noite. Eu já cheguei no local, você pode me acompanhar para uma festa? Eu me separei, eu não queria ficar por baixo. Aí a gente sutilmente diz, você não leu o anúncio direito. E a pessoa já percebe. Já cai na real. Já cai na real e pede desculpa até. É por isso que a esposa, Mariana, está sempre por perto. Se eu estiver na casa de uma cliente, trocando chuveiro, tem que trocar um lustre, ela está fazendo lustre, eu trocando chuveiro. Às vezes eu estou em cima da escada, eu preciso de tal ferramenta. Eu falo o nome, ela já sabe qual é. De casa em casa, arrumando encanamentos e consertando a elétrica. Criscio não só se livrou da síndrome do pânico, como também ganhou a liberdade. Eu faço meu horário, eu tenho liberdade para viajar quando eu quero. É, não se fazem mais maridos como antigamente. Resolvi, é um parafuso. Ai, tá vendo? Se não tem um marido que ajuda, tem um marido de aluguel para você poder...